Pessoal, mais um vídeo detalhes aqui no Falando de Carro, agora vou mostrar para vocês a nova Hilux Challenge, uma versão SR, a SR normal saiu de lintro, a SR Challenge é uma versão um pouco mais off-road, então vou mostrar aqui alguns detalhes do que mudou nessa versão. Então, vocês podem notar aí o farol de máscara negra aqui, não cromada, mas ainda assim com o nome Hilux aqui na parte lateral. O acessório agora é de série nessa versão Challenge, com a grade aqui em cima pintada em preto, não mais aquele prata com detalhes covados aqui também, você tem aí o detalhe preto, o nome Hilux pintado aqui em vermelho também, dando essa característica mais agressiva, off-road para o modelo. Ela é uma versão diesel, mas não conta com os faróis em LED, que poderia ser incluído para dar uma diferenciação maior, agora, mas ainda continua só na SR-X topo de linha. A parte lateral aqui recebeu esse aplique, muito semelhante àquela versão Limited que a gente tinha, rodas de liga leve aí de 17 polegadas também, com retrovisor pintado na cor preta, assim como as maçanetas também, não há detalhes cromados, já que o foco é ser realmente uma versão mais esportiva. Você tem o nome Hilux, com o estribo aqui lateral em ferro mesmo, tudo aí para dar uma característica mais off-road para o modelo, com esse adesivo lateral aqui na parte inferior, com o nome Toyota aqui no final. Você tem o Santo Antônio com o nome Challenge aqui, com fundo vermelho, então o Santo Antônio aí normal, nada esportivo, como a gente vê nas versões High Country, por exemplo, aqui na parte de dentro também você tem a forração. Aqui na parte lateral, esse adesivo aqui preto com o nome 4x4 em cima, transmissão aí automática também de 6 velocidades, dá uma distanciada. Aqui também as lanternas são escurecidas, assim como o para-choque, que não conta com sensor, mas você tem a câmera de ré aqui. Aqui, mais uma vez, o adesivo, o nome Challenge, Hilux, dando aqui uma distanciada, mostrando para vocês aí a nova picape 2018. Aqui na parte interna você tem plástico rígido, aqui nessa parte é uma costura vermelha, com vidro elétrico nas quatro portas, mas automático apenas para o motorista. Bancos em tecido, com apoio de cabeça, 23 pontos para todos os ocupantes, com apoio de braço também. Mais uma vez, uma costura vermelha aqui nessa região, como vocês podem notar. Um pouco mais aí, só para refrescar a cabeça do pessoal, o espaço interno aí justo para o modelo, é uma picape. Um pouco aí do espaço dianteiro, eu já vou entrar em detalhes e mostrar para vocês aí um pouco mais do modelo. Então vamos chegar lá e mostrar aqui a parte dianteira. Como eu mencionei, vidro automático apenas para o motorista, ajuste do retrovisor elétrico também, trava das portas, bloqueador do vidro traseiro, maçaneta cromada, mais um detalhe aqui em costura vermelha também. O tapete recebeu o nome Challenge também aqui, para ajudar na esportividade. Aqui o nome Toyota. Os bancos mais uma vez com costura vermelha, como vocês podem notar, mas são bancos em tecido, não em couro. Mostrar aqui um pouco mais do espaço interno. Então você tem aqui esse detalhe vermelho, que acompanha na parte superior do console, mostrando aqui um pouco mais sobre o modelo, a chave. Então eu vou virar aqui e mostrar para vocês aí um pouco mais da Hilux Challenge. O volante revestido em couro com uma costura vermelha, dando aí um toque mais bonito para o carro, piloto automático. Aqui as informações do display. Configurações é o painel simples, porque ele usa o mesmo painel da versão SR. Então quilômetros por litro, média de combustível, autonomia, velocidade média e o modo eco. Então você tem o contagiros, o velocímetro, temperatura e aqui a informação do tanque. Aqui os comandos de mídia, que a gente já conhece do sistema de som da Toyota, que é essa central aqui multimídia, que eu já vou mostrar para vocês os detalhes. Ela conta com ar-condicionado digital. Os modos de tração 4x4, então quando a gente coloca a transmissão aqui no neutro, a gente pode trocar de 4x4, isso em drive até 100 km por hora, mas a reduzida é apenas colocando no modo neutro. E aí ele vai formar para a gente lá em cima, 4x4 low ativo. Então a gente tira e ele desativa todo o sistema de tração integral, voltando a ser 4x2. Os modos de tração, aliás, os modos de condução econômico e power, que aparecem ali no painel, então econômico e o power aqui. A transmissão automática de 6 velocidades, com função Sport, trocas aqui pela alavanca, não há pedal shifts. A gente tem o freio de mão normal, um apoio de braço revestido aí com espuma, com uma costura vermelha aqui também. Freio de mão normal, aqui o bloqueador traseiro, como o carro não está com nenhum modo de tração ligado, ele acusou. Aqui você tem uma 12 volts, uma entrada USB aqui embaixo, a central multimídia que a gente conhece, então aqui a gente tem a parte de áudio, mostrando aí algumas informações do sistema FM, vou abaixar aqui o volume. Também tem o Bluetooth aqui e a TV digital também, como vocês podem ver aqui, não foi configurado ainda, então não tem muita coisa para a gente ver. Então aí algumas coisas da TV digital mais uma vez, mostrando aqui o AM e o FM. Então o carro aí é bastante completo, tem aquele porta-luvas aqui em cima, um outro aqui embaixo também. Vou deixar o carro a seis para vocês verem aí algumas coisas sobre o modelo. A gente desliga aqui a central. Motorização 2.8, rapidinho. A gente chega aqui. Motorização 2.8 turbodiesel, 177 cavalos de potência, 45.9 kg de torque máximo, transmissão automática de seis velocidades. Essa versão aqui da Hilux Challenge está sendo vendida por R$ 161.900,00. Então mais uma vez ela substitui a antiga versão SR e dá entrada agora a SR Challenge com esse apelo mais esportivo. Vídeo rápido aí mostrando um pouco mais sobre a nova Hilux Challenge 2018. Se você está buscando alguma peça ou acessório para o seu modelo, não deixe de consultar o nosso parceiro, a Arsenal Car. Eles contam com mais de 10 mil itens entre peças e acessórios e com certeza você vai encontrar o que você busca para o seu veículo lá. Então acesse www.arsenalkar.com.br e também se inscreva no canal da Arsenal Car com dica de peças e acessórios que realmente valem muito a pena. Então se inscreva no canal da Falando de Car, deixe seu like e até o próximo vídeo com mais novidades.